Muito bem, gente. Na dica de hoje nós vamos falar do quinto filme da série Missão Impossível. Missão Impossível, efeito Fallout, que é a sequência direta do Missão Impossível Nação Secreta. O filme que traz Tom Cruise no elenco, lógico, né? Ving Rhames, o Simon Pegg, volta Rebecca Ferguson, do Nação Secreta, volta o Sean Harris, que era o vilão do Nação Secreta. E agora também tem o Henry Cavill, o cara que fez o Super-Homem, também no elenco. Antes de falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal para curtir sempre as nossas dicas de filmes e os nossos gameplays. Então vamos lá. Missão Impossível, efeito Fallout. Ele é a sequência direta do Nação Secreta. O Sean Harris, que era o vilão do Nação Secreta, vai voltar nesse filme também como o vilão por trás da história com as suas surpresas. Lógico que Missão Impossível sempre tem que ter e que torna a trama mais interessante. Na história do efeito Fallout, os três núcleos de plutônio que podem gerar bombas atômicas ou bombas sujas, que podem poluir grandes partes do mundo, eles acabam sendo perdidas pelo grupo que teria que controlá-la. A equipe do Missão Impossível, do Tom Cruise, vai tentar recuperá-las, mas o personagem do Tom Cruise é obrigado a tomar uma decisão de salvar o Ving Rhames ou deixar ou perder, e se salvar o Ving Rhames, perder os núcleos de plutônio e ele toma essa decisão. Agora ele tem que recuperar esses núcleos. E ele volta a estar ligado com um grupo chamado Apóstolos, que pode estar junto do Sean Harris para fazer um novo atentado terrível para subverter a ordem mundial. Só que dessa vez a CIA bota um agente junto do Missão Impossível, que é o Henry Canville, para controlar as ações do grupo do Tom Cruise, porque, afinal de contas, foram eles que teriam perdido esses núcleos de plutônio, então tem que ter uma outra agência para ficar de olho no que está sendo feito, para ver se a coisa realmente está sendo bem conduzida ou não. Como todo filme do Missão Impossível, esse é um filme cheio de reviravolta, com excelentes cenas de ação, com produção ótima, com muito ritmo e muita aventura. Uma das grandes marcas, uma das grandes fortes desse filme é realmente essa desenvoltura da ação e da aventura. Só que agora ele está com muito charme. O Missão Impossível adquiriu um ritmo próprio, principalmente com Nação Secreta, que eles mantiveram. Um charme, uma diversão muito legal. Você vê que é um filme muito bem feito e muito bem trabalhado, mas que não se leva a sério o tempo todo. Isso eu acho que ajuda muito, porque ele adquiriu o seu próprio jeito, ele colocou um humor legal e que te ajuda a levar o filme, que te diverte. Ao mesmo tempo que você fica envolvendo nas cenas de ação, você acompanha bem a história com o humor ali bem colocado. Os méritos, Missão Impossível, continuam sendo os mesmos. As ótimas sequências de ação, as situações em verossímil mais legais pra caramba, as situações que ele tem que resolver e que resolve da maneira mais inesperada, continua te surpreendendo o filme. E isso é muito legal, conseguiu fazer um roteiro que te causa uma série de situações e de surpresas. E ao mesmo tempo, um peso pra carregar bem a história, um peso que é necessário, afinal de contas, é um filme sobre um ato terrorista inominável. É ótimo elenco, o Tom Cruise realmente se encaixou legal no papel, todo o elenco de apoio é de primeira. Então, como diversão, como aquele filme de ação, Diversão, Missão Impossível talvez seja agora o que eram os 007 antigos, guardadas as proporções, pros dias de hoje, aquele filme cheio de soluções espetaculares e muita ação e muita diversão. Então, Missão Impossível, efeito Fallout, vão vir mais depois dele, é o quinto da série. Olha, como filme, como cinema de diversão, é de primeira linha, primeiríssima linha. Diverte muito, é muito legal de ver. É dica de hoje, Missão Impossível, não deixe de curtir nossas dicas aqui no nosso canal. Até a próxima!